Oi meus amores, no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho sobre autoestima Gente, esse assunto para muitas pessoas é extremamente importante Mas para outras trata-se de uma futilidade Na verdade eu quero que a gente reflita um pouco Ao invés de somente reclamar das coisas E atentar para pequenos atos que podem fazer toda a diferença na nossa vida A primeira coisa que eu quero te perguntar é como você se vê Você se vê de uma forma extremamente negativa Só enxerga seus defeitos, tudo que não dá certo As coisas todas que você gostaria de ter feito e ainda não fez Você enxerga somente os seus problemas físicos, pessoais, emocionais Você se vê dessa forma negativa, como eu acabei de falar Ou você consegue ser grato pelo simples fato de estar vivo De ter sua saúde, de poder produzir, de ter uma nova oportunidade a cada dia Como é que está essa relação? Uma outra coisa que não é balela Mas é indispensável que você cuide da sua imagem Porque todas as imagens, tudo aquilo que a gente vê ao nosso redor Traz de alguma maneira sentimentos para a gente E esses sentimentos fazem com que involuntariamente A gente acabe pensando a respeito daquilo E muitas vezes através desses pensamentos tomamos atitudes Então é meio que uma cadeia Se você ficar satisfeito com aquilo que você está vendo sobre você mesmo Você vai ter sentimentos mais positivos Com certeza os seus pensamentos vão melhorar a cada dia E as suas ações serão sempre de prosperidade, de progresso em todos os seus caminhos Seja de ter mais ânimo para levantar Ai, hoje eu vou fazer meu cabelo, vou fazer minha unha Hoje eu vou começar então uma atividade física Porque eu tenho sim que me importar com a minha saúde Seja lá o que for Muitas pessoas alegam que não cuidam do cabelo, da unha, da pele Porque não tem dinheiro Isso para mim é desculpa esfarrapada Porque quem quer, faz Existem inúmeras dicas caseiras Para pele, para cabelo, para unha Para isso tudo que eu falei Existem maquiagens super, super baratas Ou então você pode pedir para sua amiga, para algum familiar Gente, dá teu jeito Para de ficar se vitimizando Para de ficar dando desculpa E falando, amanhã eu faço Amanhã não sei o que Porque enquanto você está aí Dando desculpa, se vitimizando Outras pessoas estão fazendo acontecer E essas outras pessoas Estão produzindo resultados efetivos Nas vidas delas Está barocochou? Não está animado? Está se sentindo meio para baixo? Pense a respeito disso Não adianta nada Você tem que dar o primeiro passo O esforço maior tem que vir de dentro de você Não adianta você ler mil e um livros de autoajuda Não adianta você fazer terapia Não adianta você fazer absolutamente nada Se aquela fagulha não começar Não brotar, ó Daqui de dentro de você Então, criatura Acende esse fogo interno Olha para você Se você está vivo Ainda existe oportunidade De você crescer e melhorar Em todos os aspectos da sua vida E agora eu quero puxar a brasa para a minha sardinha E falar com os profissionais da área de beleza Porque está chegando o final do ano E é a época que a gente mais trabalha dentro dos salões Gente, é uma coisa de maluco E aí o que acontece? A gente fica sem tempo para cuidar da unha, do cabelo Vai trabalhar do jeito que der Vale um susto mesmo Se emburaca fazendo mil e um cabelos por dia E acaba ficando extremamente exausto Cheio de dor, com bursite, tendinite Essa coisa toda E esquece completamente da nossa própria imagem Sendo que a gente tem que lembrar Que a primeira coisa que a gente vende Não é o serviço que vamos fazer em nossos clientes O primeiro serviço que a gente vai vender É aqui, ó A promoção do profissional Porque tudo bem, beleza Os seus clientes que já te conhecem Sabe da qualidade do seu trabalho Agora e as pessoas que estão no salão Estão observando absolutamente tudo E não te conhecem Não conhecem o seu serviço Elas vão, meu bem Simplesmente bater o olho Naquilo que for mais atrativo visualmente Ela vai selecionar Um bom profissional tem que atentar sim Para a sua imagem Ter cuidado com a sua roupa Está sempre com a roupa limpa Passada Com seu cabelo minimamente ajeitado E outra coisa agora Para encerrar o nosso vídeo Muito cuidado Com o que falamos As palavras têm poder Se você só ficar reclamando da vida Não tem como você atrair coisas extremamente positivas Olha como é que você está só emanando negatividade Então como é que as pessoas vão se sentir satisfeitas Confortáveis ao seu redor Não tem nada pior do que você perguntar para uma pessoa assim Oi, está tudo bem? Ah, está tudo bem Essa crise aí está acabando comigo Não tenho um cliente Salão está vazio Está um tormento Minhas contas estão para vencer Tá Todo mundo já sabe que está uma crise danada Que está uma coisa de maluco Mas não adianta você só bater nessa tecla Pode falar Olha, essa crise está a fogo Mas eu estou me desdobrando Eu estou procurando me inovar Eu estou tentando ver outras alternativas Porque o que importa é a gente ir para frente E caminhar Já mudou completamente o enfoque da mesma conversa Você consegue perceber isso? Então é isso que eu quero para hoje É essa mensagem que eu quero transmitir para vocês Meus amores Se vocês gostaram desse vídeo Eu peço que você ataque o dedo no gostei para mim Se inscreva aqui no nosso canal Me siga em todas as redes sociais Um grande beijo e até o próximo Um grande beijo e até o próximo Um grande beijo